O que é gratidão? Gratidão é mudança de olhar. Tem gente que diz assim, ah Márcia, eu já sou grato, cada vez que alguém faz alguma coisa por mim eu agradeço. O nome disso não é gratidão, é educação. Tem gente que diz, eu sou grato, eu vou na igreja e agradeço sempre. O nome disso também não é gratidão, o nome disso é oração. As duas coisas são fundamentais e importantes na vida, mas ainda não é gratidão. O que é gratidão? É mudança de olhar. No lugar de você olhar para os problemas, você começa a olhar para as bênçãos. No lugar de olhar para os obstáculos, você olha para as oportunidades. No lugar de olhar para o que não está dando certo na sua vida, você começa a olhar para o que está dando certo. Isso vale para qualquer pessoa, independentemente de classe social, de dificuldade real? Qualquer questão, faixa etária, que tipo de crença religiosa possui, que tipo de situação financeira, não faz diferença. Nós somos seres humanos. Quando a gente muda o olhar, a gente muda os resultados. E mudar o olhar é mudar o olhar mesmo. Porque a gente já nasceu reclamando. Você já pensou sobre isso? Quando você nasceu, a primeira coisa que você fez ao vir ao mundo, o que foi? Chorar, né? E aí depois disso, estava com fome, chorava. E tenta uma frase que diz que não chora, não mama, não é assim? Você queria mamar, você chorava. Acontece que a gente cresceu e é muito desagradável ver um adulto. Ah, minha vida não está dando certo, mimimi, as coisas não funcionam, mimimi, minha vida financeira, mimimi, meu casamento, mimimi. E a gente continua chorando até hoje. Acontece que o choro hoje não tem os efeitos que tinha para um bebê que só sabia fazer isso. E você vicia teu olhar na reclamação. E eu costumo dizer que a vida dá mais do mesmo. O que significa isso? Se você reclama da falta de dinheiro, você vai ter mais falta de dinheiro. Se você reclama de problema de saúde, você vai ter mais problema de saúde. Se a gente pensar na palavra reclamar, você já pensou sobre ela? Reclamar, re é duas vezes, é de novo, não é isso? Eu estou em recuperação, eu estou voltando num conteúdo. Reclamar é clamar duas vezes. E o que é clamar? Vamos pensar na Bíblia aí. Ele clamou a Deus para resolver um determinado problema, ele pediu com muita força. Reclamar é clamar duas vezes, é pedir com muita força. Se você reclama dos problemas de saúde, você está pedindo com muita força mais problema de saúde. Se você está reclamando das dívidas, você está pedindo com muita força mais dívidas. É isso que o nosso cérebro entende. Nossa, perfeitamente. Agradece pelo que você tem. Porque o teu cérebro começa a entender que você gosta das coisas que você tem. E a vida dá mais do mesmo. Então vai te mandar mais daquelas coisas pelas quais você está agradecendo. Eu sei que parece tão simples que as pessoas duvidam. Isso não pode ser tão poderoso. Não pode. É simples demais colocar a vida no eixo. Não pode ser assim. Se a gente for na Bíblia, tem mais de 300 passagens onde se diz claramente a tudo dai graças, agradecei pelo que existe em volta de você, mais de 300 passagens. Então Deus já estava nos falando há muito tempo e a gente não se dava conta disso. Está ali. Simplesmente faça o simples e a tua vida começa a entrar nos eixos. Ao praticar a gratidão, você está no teu cérebro estimulando áreas que produzem determinadas substâncias que geram prazer, alegria, amor, afeto. E aí a vida dá certo. E aí a vida dá certo. E aí E aí E aí E aí E aí